Galerinha, esse modão foi composta por Darcy Rossi e Constantino Mendes E sendo essa homenagem ao meu grande amigo, filho do Darcy, que é o Marcel Rossi Grande compositor e cantor também Tamo junto meu companheiro, vamo lá! Mudei o jeito de ser, bebendo pra esquecer 60 dias apaixonado Dois vezes um dia dela eternamente serão lembrado Pedaços da minha vida, lembranças do meu passado Jamais será esquecida a imagem bela de um ódio amado Dois vezes passaram logo, é no copo que eu afongo 60 dias apaixonado Se alguém fala em marco grosso, eu sinto o peito despedaçado O pranto rola depressa, no meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei e apareci dado tabuado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida 60 dias apaixonado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida 60 dias apaixonado Zulivre